Por que eu não consigo fazer a minha lista de cálculo, aquela lista do meu professor? Por que será, hein? Por que será que você pega a lista do seu professor e não consegue resolver exercício nenhum? Antes de eu falar esse motivo, eu vou me apresentar pra você. Eu sou o professor Denis, fundador da Helpa Engenharia. O camarada que demorou 10 anos dentro de uma faculdade pra se formar. E eu digo, se eu conseguir, você também consegue. Olha, você não consegue resolver a lista do seu professor por dois motivos. Há dois motivos principais. O primeiro, que provavelmente você não está entendendo o que ele está falando, o que ele está ensinando. Então, aí pode ser falta de didática dele, falta de base sua, né? Eu não sei o que está impedindo de você entender o que ele está passando. Geralmente, é esses dois motivos. Falta de base, mas aquela didática horrível, né? É muito. Não é uma crítica ao professor Albi. Isso é muito comum na graduação. Extremamente em graduação. Agora, pra piorar, o segundo motivo. O que você acha que é? É que a lista do seu professor é uma bosta. Desculpa falar dessa forma, mas essa é a verdade. É uma grande porcaria a lista do seu professor. Porcaria! A imensa maioria dos professores criam uma lista que ela não serve para o aluno aprender. Ela serve para desafiar o aluno. Como é assim, professor? Lista para o aluno aprender, ela tem que estar organizada por um grau de dificuldade crescente. Todas as listas aqui na HELP, em um dos nossos cursos, elas são pensadas dessa forma. Elas começam bem simplesinhas, bem bobinhas, bem facinhas e vai evoluindo gradativamente, como se fosse uma escadinha. É assim que funciona. Tem que ter um padrão. Tipo assim, os primeiros exercícios só vai usar, vou pegar aqui um assunto, derivadas. Só a tabela. Os segundos, só... Os segundos não. Primeira leva, a segunda leva, só a regra do produto. A terceira leva, só a regra do quociente. Agora começa a envolver essa tal regra com tal essa. E assim vai, é gradativamente. Agora o professor não, ele quer se desafiar. Ele pega o primeiro exercício, ele põe exercício super complexo. O segundo é fácil, o terceiro é mediano, aí depois mais cinco complexos. Você consegue fazer... Você não consegue fazer o primeiro. Aí você vai pro segundo, você faz. Aí o terceiro você não consegue. Aí o quarto você não consegue. Aí o quinto você não... Você desiste, isso que desmotiva, isso que desanima. Professores, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, o seu objetivo não é reprovar o aluno, é fazer o aluno aprender. É fazer o aluno aprender. Então quanto mais você motivar o seu aluno, melhor. Faça uma lista decente pro seu aluno. Desculpa, fiquei pistola. Agora é o seguinte, se você quer ter acesso a uma lista de exercícios decente, se você quer ter acesso a uma aula onde te ensina passo a passo, linha a linha, pra que você entenda tudo que tá acontecendo, faz o seguinte, vai rolar a maratona Como Passar em Cálculo. Então, nesse link aqui, ó, helpengenharia.com barra evento. Entra nesse link, helpengenharia.com barra evento. É um evento gratuito, onde vai ter lista de exercícios, certificado, aulas com didática extraordinária, exercício resolvido passo a passo, pra você aprender de verdade. Aí você vai ver o que é uma lista de verdade. Tenho certeza que você vai conseguir resolver as listas lá, porque elas estão organizadas estrategicamente para que você consiga fazer. Certo? Então entra nesse link, helpengenharia.com barra evento. Se inscreva, esteja ao vivo, participa, que aqui sim você vai aprender cálculo. Agora, espero no próximo vídeo.